A marcação é forte já do Charuto, tocando e tocando mais atrás, ela vem pelo alto, tá na cara do gol, Rony, vem golaço, vem golaço, tira Leozinho, pegou o chute do Rafinha, o Lucas Oliveira! Que que é isso, meu garoto? É só um spoiler do que vem por aí, cara, se o Rony faz esse gol, vai embora, pra derrota do jogo, entrega o troféu, ele mete esse gol aí, amigo, não tem pra onde. Olha a bola chegando na cara do gol, lá dentro! Gol do Cascavel! Dieguinho jogando pra rede, abre o placar o Cascavel, logo no início da decisão! Olha a bola chegou, Carlão na cara do gol, na trave! Arrancada pelo meio, Carlão foi levando, e ela caprichosamente toca na trave, vai embora pela linha de fundo, mais uma chegada do Cascavel, bateu no goleiro, Festa linda, faz o torcedor do Cascavel, Carlão emendou, vai embora na defesa, subiu o Kevin, que lambança! Gustavinho lá dentro! Gol da Serpente! Não brinca na frente da Serpente, que ela dá o bote! Gustavinho joga pro gol! Amplia a vantagem o Cascavel, numa sequência de lambanças do Sorocaba! Repito, não brinca na frente da Serpente, que o bote é cruel! Muito cruel, Gustavinho joga pro gol! Dois pro Cascavel, zero Sorocaba, assina Bigodon, assina Gustavinho! Leandrullino tem a bola, vai pro X... Caruto deu, canetinha tocou pro Leandrullino, sobrou pro Xaruto, salva André Deco! Já bota na frente o Pernani, Rodrigo atrasa, que decisão é essa? O Deco já pode ligar o roteador que tá escrito Deco, tá pegando até sinal de wi-fi, o goleiro do Cascavel! Xaruto, botou na frente, voltou, levou na linha de fundo, saiu com o bole e tudo! Só pra acertar aqui a informação, o jogo de terça-feira entre Atlântico e Carlos Barbosa vai ser às 21h30. Cascavel se mandou, Gurgiel tragou, levou dois! Segunda traga lá dentro! Rony gol! Rony gol! Rony gol! Gol do Cascavel! O tempo de marcação, olha, já roubou! Roubou de novo, Gurgiel botou na frente, passou, tá na cara do gol, vem mais um, segurou, tocou pra trás, ela vai entrando lá dentro! Gol da Serpente Venenosa! Do Veneno Letal! Cascavel faz mais um! 4x0! Virou passeio! Virou passeio! 4x0 para o Cascavel, 0x0 para o Sorocaba, que que isso, meu garoto! Tá demais a Serpente! Tá demais a Serpente! 1, 2, 3, 4x0 para o Cascavel, 0x0 para o Sorocaba! Cascavel tá vencendo o atual campeão do Brasil! Menos de 5x0 para terminar no primeiro tempo, o Rodrigo apertado, o gol tá aberto, vem mais um! O gol lá dentro! Gol do Cascavel! Tá demais, tá demais! Olha a bola no fundo do quadro, bate pro gol, pegou o goleiro, Deco de novo, mais um! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Gol do Paredão! André Deco de Petrópolis para o mundo! Além de pegar tudão, ele também tem miraboa! André Deco, meu garoto! Marca o sexto gol! Seis, seis, seis para o Cascavel, 0x0 para o Sorocaba, massacre, atropelamento em Cascavel! Ah, o chute do Charuto, gol! O Adeco! Chama para a tabela, que bola incrível! Zequinha na cara do gol! Na trave, voltou o Hernani! Ela tocou no travessão e quase que o Hernani entrou com o pole e tudo! Na mão do presidente da Liga, o Cladir. Vai entrar para a história essa imagem! O primeiro título de Cascavel! Campeão da Liga Nacional! Ali o Carlão! Vai entregar para o Carlão! Para o capitão! Para o dono do time! Vai levantar o troféu mais cobiçado do mundo! Cascavel! Cascavel! A serpente! É o campeão do Brasil, Cascavel! As mãos do Carlão, o troféu e a festa! Deixa essa galera comemorar! É o Brasil! 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 É o Brasil!